isso é o pessoal do canal do avião olhando mais uma vez aqui no aeroporto de Sorocaba gravando para vocês mais um vídeo do canal nessa tarde de hoje, esse vídeo está sendo gravado numa terça-feira não sei exatamente quando ele vai ser postado mas ele vai ser gravado na sexta-feira ele vai passar para o processo de edição ainda mais algumas coisinhas assim mas hoje é terça-feira, tarde de terça-feira olha que lindo pessoal aquela fechada de tela até ele partir para a corrida não é como sempre olha pessoal já saiu do solo, já recolhendo o trem de pouso e já de bico para o céu sempre comento sobre a rapidez que ele atinge a altura é muito rápido e vamos lá, vamos passear um pouquinho com o comandante até que ele atinja as nuvens aí e possivelmente eu comece a perder o foco vamos lá que a gente consegue registrar para vocês beleza? até fogos tem para cá pessoal até fogos as nuvens não estão tão baixas assim né quando elas estão baixas a gente não consegue praticamente nada aí ele parou no acertar a altitude mas também as nuvens estão um pouco altas mais leves e tudo mais pessoal eu vou encerrar o vídeo por aqui dá para não ficar muito longo tá bom? ele está começando a pegar a altitude também está começando a querer perder o foco tá legal? então um abraço pessoal até o próximo vídeo a gente se encontra por lá add nos comentários następ Уヒalր as nuvens as nuvens e aí as nuvens as nós a gente bora a gente